Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Gato Galáctico e hoje eu recebi essa maleta aqui em casa e eu não faço ideia de quem mandou, porém dá pra ver que tem várias coisas aqui na frente, né pessoal? Primeiramente a gente tem esse ponto de interrogação gigante e você sabe o que isso significa. Essa aqui é uma mala misteriosa cheia de coisa muito divertida e legal dentro. Mas a pergunta é quem será que mandou isso aqui pra gente? Olha, eu tô com uma breve ideia do que é, mas eu preciso ainda ter certeza. Mas vamos ver de quem é essa mala, na verdade, tem aqui a placa de identificação Peter Parker, New York, US. Peter Parker? Eu só conheço um Peter Parker. Caraca, eu não acredito, é do Homem-Aranha mesmo, eu sabia, essa aqui é uma mala misteriosa do Homem-Aranha. Não acredito, Homem-Aranha me mandou uma maleta misteriosa! Mas olha só que legal, os outros adesivos que a gente tem aqui são de vários países diferentes, como, por exemplo, esse aqui é Estados Unidos, esse aqui é da Itália, esse aqui é de Veneza, esse aqui é de Londres, pessoal! E tem esse aqui do Reino Unido também, esse aqui de Nova York e esse aqui da União Europeia. Quer dizer que o Homem-Aranha tá viajando pra Europa. Hum, interessante. Pessoal, se vocês não fazem ideia no quão motivado eu tô por ter recebido essa mala do Homem-Aranha, então vamos abrir aqui e descobrir tudo o que tem dentro. Vamos abrir aqui... É, caraca, tá difícil! Ah, já sei porquê. Pessoal, tem teia de aranha dentro dessa mala. Por isso que tá difícil de abrir... Aí, vamos lá, pessoal, abrindo mala misteriosa do Homem-Aranha em 3, 2... Mano! Tá cheio de aranha dentro. Ah, eu tenho medo de aranha, pessoal! Vocês sabem disso! Se bem que eu adoraria ser o Homem-Aranha por um dia. Tá, vamos lá, pessoal, eu consigo. Eu vou enfrentar isso porque eu acho que vai ser muito legal. Ah! Ah, meu Deus do céu! Cheio de teia! Sai fora! Hum, espero não encontrar nenhuma aranha aqui dentro só. Ok, pessoal, e o primeiro item da mala misteriosa é... Uma banana? O quê? É, e tem até um bilhete aqui. Você quase esqueceu isso. Tia May. A Tia May colocou uma banana na mala do Peter Parker. Mas o que uma banana tá fazendo dentro dessa mala? A gente sabe que nem pode levar no aeroporto itens orgânicos assim. Será que essa aqui é uma banana radioativa? Rafael, será que se eu comer, eu vou conseguir poderes de banana? Cara, eu não comeria, não. Será que tá aí? Eu não sei quanto tempo isso tá aí dentro. É, eu concordo. E tava com teia de aranha aqui até agora. Pessoal, nunca façam isso. Mas eu tô muito curioso em comer essa banana aqui. Então vamos lá, em 3, 2... Tô brincando. É só uma banana normal. Eu vou até comer inteira, ó. É potássio. É muito importante pro corpo. Bom, o primeiro item foi apenas uma banana, mas eu espero que o próximo seja mais legal. E o próximo item da mala misteriosa é... Caraca. Mano, esse aqui é o atirador do Homem-Aranha. O lançador de teia, que massa. Eu não acredito que agora eu tenha o lançador de teia do Homem-Aranha. Vamos testar. Como é que funciona? Caraca! Eu sou o Homem-Aranha. Meu Deus do céu, isso é muito divertido. Rafael, se prepara. Ai. Mas o que será que a gente pode fazer com isso? Tive uma ideia. Tira o álbum com o lançador de teia. Em 3, 2... Eu sou o Homem-Aranha. Eu disse, eu sou muito bom nisso. Vamos mais uma vez. Qual copo você escolhe, Rafael? O de cima. Valeu. Droga. É agora. Tá fraco esse Homem-Aranha, hein? Vem fazer melhor aqui, duvido. Ok, pessoal. Agora eu quero mostrar pra vocês uma técnica secreta pra usar com o lançador de teia. É assim, ó. Em 3, 2... Vamos ver mais o que tem aqui na mala. Teia, 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 mais um pouquinho de teia, aranha. Aqui tem roupa, mais roupa, camiseta e tem a... Cueca? Ah! Não! Eu tô chocado. Acabei de saber as cuecas que o Peter Parker usa. Mano! Legal! Que isso? Olha só! É um peão! É um peão do Homem-Aranha! Mano, deixa eu ver como é que isso funciona. Tem que girar assim... Ops. Será que que quebrei? Acho que sim. Vamos ver em 3, 2... Eeeeee! Eu estraguei o brinquedo. Eu preciso arrumar isso. Não acredito que quebrou, cara. Era um peão tão bonitinho, tão legal. É uma pena. Pessoal, tivemos uns problemas técnicos e o lançador não tá funcionando. Mas eu vou fazer esse peão funcionar de uma maneira mais super-herói. Usando a força! Uh! Que massa! Olha só! Vou pegar agora aqui na raquete. Vamos ver. Olha só, o cara é um mestre! Aranha! Vamos lá de novo, em 3, 2, vai! Caiu! Olha só! Bem pertinho da tela, bem pertinho da tela. Pra todo mundo ver as luzes. Olha que maneiro. Hum! E o próximo item da Mala Misteriosa é... Isso aqui é um spray? É a teia da minha aranha, meu Deus do céu! Caraca, será que é com isso que ele faz as teias dele? Olha isso! É muito massa! Ih! Ehehehehehe! Rafael, você está enteado! Hahahaha! Caraca, deixa eu limpar isso agora. Tá, encheu de teia a câmera. Hahahaha! 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 Acho que eu já estou me acostumando com teias, viu? Hahahaha! Isso é mó divertido! Meu Deus, está acabando a teia da minha aranha! Ah, não! E eu gastei ela toda! Como é que eu fiquei? Deiado. Que bom. Agora eu sou o Homem Teia. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiquei cheio de teia. A minha roupa está cheia de teia também. Eu vou ter que trocar essa camisa. Então eu acho que eu vou pegar uma camisa do Peter Parker para vestir, porque eu já sujei toda essa. Em 3, 2... Aê, agora eu estou limpinho. Mas eu acabei sujando tudo. Nossa, eu sou um desastre. Eu não consigo receber nem uma maleta misteriosa do Homem-Aranha, que eu faço porcaria. E o próximo item é... Meu Deus, pessoal. Vocês não vão acreditar. Meu Deus, pessoal. É o traje dele. Eu não acredito. E tem um bilhete aqui. Desafio você a ser o Homem-Aranha por um dia. Peter Parker. Peter, desafio aceito. Vocês sabem que eu nunca negaria um desafio desses. Então eu vou me vestir de Homem-Aranha agora, porque eu não quero perder tempo. Bora! Olha as mãozinhas. Eu não sou o melhor super-herói. Tá, me ajuda aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. É que o Peter tem a mão pequena, né? Aí, perfeito. Agora o último detalhe. Uau! Eu sou o Homem-Aranha. Rapaz, me ajuda a fechar aqui atrás. Tá difícil. Aí, aí, aí. Cuidado com o cabelo. Vai. Foi. Boa! E aí, pessoal? Curtiram eu de Homem-Aranha? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Mas agora, pessoal, eu aceitei o desafio do Peter Parker. E eu vou ser o Homem-Aranha por um dia. Bora! E aí, galera? Beleza? Grande herói. Ah! Eu vou cair. Eu vou cair, rapaz. Eu vou cair. Fui junto. Bom, não, vegetais. Estudem para as provas. O super-herói começa com coisas pequenas. Oi! Como é que vocês estão? Tudo bem. Está com vergonha? Se escondeu atrás da árvore. E aí, vem aqui ser um herói melhor que eu. Tem um Homem-Aranha aqui também com o capacete. Se sabia que os cachorros são os melhores amigos das aranhas? Pois é. Olha, para as pessoas que falam que super-heróis têm veículos e tudo mais, eu uso apenas um bom patinete. Uou! Foi muito legal ser Homem-Aranha por um dia. Espero muito que tenham gostado também. Isso me deixou muito mais entusiasmado para assistir um novo filme do Homem-Aranha, longe de casa. Vai ser demais, então dá uma olhada no trailer. Não pode. Sem banana. Beleza. Duas semanas na Europa? Tudo de bom. Eu só quero curtir a viagem. Passear com o MJ. Você tá bonita, hein? E por isso eu tenho valor? Não, não, não. Eu não quis dizer nada disso. Eu tô te zoando. Eu acho que ela gosta de mim. Melhor pra você. Me lembra até quando eu... É um prazer finalmente conhecê-lo, Homem-Aranha. Você é o Nick Fury. Troca de roupa. Vamos dar uma volta. O Nick Fury acabou de milar as nossas férias de verão. Que maneiro. Você tem um dom, Parker. Mas temos trabalho a fazer. Você vai participar ou não? Tá sozinho. Meus amigos estão em perigo. O que vai fazer? É melhor você não se meter. Quem é aquele cara? Parece o Homem de Ferro embolado com o Thor. Ele não é o Homem-Aranha. Qual é a sua com o Homem-Aranha? Por quê? Ele cuida da vizinhança, tem um traje irado e eu respeito ele. E aí, mané? E bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Esse, com certeza, foi um vídeo bem diferente de fazer. Mas eu me diverti bastante. Eu tô muito feliz que essa mala veio parar na minha mão. Então, muito obrigado, Peter Parker e Sony, pelo presente. E se gostaram, já se inscreve aí embaixo no canal. E também ativa o sininho das notificações. Pra ficar ligado em todos os vídeos aqui do Gato Galáctico, todos os dias. Faça parte também do Clube dos Minhas Galácticas. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Tchau!